Bom dia pra todos que acompanham o Casal Fantasminha falando de veículos 4x4, falando de pagina do TR4, falando de carro, falando de viagem, falando né pessoal Meus amigos que estamos aqui nos super carros aqui em Gramado, olha que coisa linda esses carros né Infelizmente meus amigos, eu estou até editando aqui o áudio aqui porque a minha bateria do celular na hora que eu entrei nos super carros Parou, me deixou na mão gente, então não gravei todos os carros dentro dos super carros, eu não sei nem se pode gravar lá dentro Estava fazendo as filmagens aqui por fora, num momento que a minha bateria já acusou que estava fraca, ruim Mas aí vai dar pra vocês terem uma noçãozinha que máquina né gente, pra quem é apaixonado por carro, muito show tá gente Muito show mesmo, vale a pena, o ingresso não é barato tá, no meu caso era meu e minha esposa Não era barato o ingresso né, mas uma vezinha que você vem, vale a pena você aproveitar né Ela escolheu algumas outras coisas pra ir e eu acabei optando por carro né, que é meu grande hobby É a coisa que eu mais gosto, o carro, apesar que ela também é louca por carro tá gente Ela adora carro também, esposa do casal Fantasminha adora a página do TR4, adora carro Olha que máquina gente, olha esse Mustang aí, que coisa linda né pessoal, que máquina né E aí eu aproveitei pra gravar aí um pouquinho desses carros saindo aí, antes que eu entrasse no supercarros né E fiquei tão empolgado que quando eu fui verificar minha bateriazinha do celular havia acabado E eu tinha deixado a minha máquina de filmar no hotel né, que a gente estava hospedado Então infelizmente aconteceu isso aí, mas pelo menos vai dar pra vocês terem uma noção Se você chegar um vinho a gramado aí, vale a pena conhecer essa atração de gramado Eu particularmente adoro, é a segunda vez que eu vou até essa atração de gramado e não me arrependo tá pessoal Vale sim a pena comparecer a esse evento maravilhoso, essa atração E foi um presente meu né, já que minha esposa foi pra alguns outros eventos né E eu preferi ir pra isso aí, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu turma!